Eu escorri pra mim Correr até o fim Eu sei, eu não vou desistir Eu sei o que pode impedir Eu sigo em frente assim Do jeito que aprendi Só eu sei tudo que eu sofri Só eu sei quem vai lutar por mim Até o fim Nós não somos mais iguais Olhe pra trás As escolhas você faz E ninguém mais Minha voz me faz existir Insisto em repetir Eu sei, eu não vou desistir Só eu sei como resistir Até o fim Nós não somos mais iguais Olhe pra trás As escolhas você faz E ninguém mais Nós não somos mais iguais Olhe pra trás Olhe pra trás As escolhas você faz E ninguém mais Nós não somos mais iguais Olhe pra trás Olhe pra trás Olhe pra trás Olhe pra trás Olhe braço Olhe pra trás Olhe pra trás Olhe pra trás Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto